E aí Está tetris Tenho, tenho, estou com a Firebox eu, parceiro Oh mano, onde é que está o O? Parceiro, estás a cagar Flash é meu, flash é meu Flash aí Nada a ver Blanco, preciso nada Tenho Wander Alguém é meu? Não há comunicação Está meio, está meio Está meio Está meio Dá-me drop Dá-me drop mano E quando é que voltas a jogar quando estou perdendo de top Olha o top mano, parceiro quando quiseres Tens que voltar, parceiro Está tudo meu puto daninho E como é que tu estás Moooooo Na boção do Bruno, não, nem sei quem Qual é rampa Tem palace Queimou rampa Queimou rampa Tira a puta da mira, aparece mil Foda-se Vou meter a minha raiz mano, foda-se, estou forte desta merda Flowing smoke Jungle, jungle e sanduíche Microphone activated Não, as minhas tiras, as is e b2ish 700 de crime Na fairfetch é muito mais caro Vou passar para a CTV Microphone muted Não dá-me a mensagem a dizer que me ama Man, depende do tipo de álcool mano, sangria não mano Mas de uma boada que eu ia Sou eu, switch ou stay? Switch Um PR que quase me está todo sem É aquele lugar que nos dá Trabalhas em QA, na Twitch Man, eu só não quero jogar dentro Claro, olha só rotação Tem a fora avia ou avia O que é que falta? Falta um alpha Não, as minhas tiras, as is e b2ish 700 de crime Na fairfetch é muito mais caro No jungle Para passar para a CTV Ele tem que partir Ele tem que partir Man, compra no StockX Ou assim Ele também não Tá lá A double escadas Microphone activated Tão calou mano, tomaram mano Oi meu parceiro Acho que eu dou-me treinas mano Segunda-feira as treinas, segunda e terça Quim para assim Microphone activated O outro só foi para ti a chover Para plantar a mão Quixão está aqui, quixão está aqui Planta para o short, planta da planta para ti Microphone activated Microphone activated Qual 2, qual 10? Isto também já tem 6 anos, este sonho. O Bruno já está a recolher o meu pedido no McDonald's. Coisa linda. O nosso Bruno. Até se eu ainda tu vais sair pela vida. Ah pois. Só pelo PR. É portuguesa e o caralho. Pá, ao menos é um gato de palavra. Por acaso não é. Como é que é grande? Como é que andas? Mas quem é o mais macho? Tom, e quem é o mais macho? Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há outra opção. Não há dúvidas. Olha-se. Está tudo bom puto. Cê pinga altas. E caralho, desculpa lá. Estou a começar a matar agora. Tenho que voltar. Filipezinho com orgulho. Ah tinozinho sabes o que é vida. Que bem. Que bem. É que é Ravik. Como é estás? Microfone ativado. Microfone ativado. Microfone ativado. Ela nem sonhou. Não entrou. Não entrou. Ela não entrou. Garanto. Não. Deixa eu ver aí Paulo. Olha Gabas. Oh não me acredito. Por que? Jura Gabas. Deixa-me saber. Oh meu. Você está a gastar dinheiro comigo Gabas. Ei Deus. Ei. Que coisa linda mesmo. Oh. A Gabas deu-me sub. Onde é Gabas? Tenho bom respeito. Agora. Muito obrigado. De fundo do coração. Gabi. Muito obrigado pelo sub. Obrigado. Sabes que sou influencer. Tenho de me gabar. Ah. Está a metade. Caiu. Já caiu. Pinhas eu não há pé. Está em short por aqui. Short short. Mano. Puta que pariu meu. Está short. Foda-se meu. Quanto foi a moto? 1500. Estou bem meu. Estou. Estou ali meu parceiro. Opa. Não sei o que se posso dizer. Como assim Dini? Dizer o que é?